Música Recordo-me, na altura, no jornal do dia seguinte, dizia o menino de ouro, Márcio Sousa. De um momento tu não tinhas nada e de um momento para o outro tu tiveste tudo, entende-se? Quando a gente chegava ao pé de mim, batia-me nas costas e eu pensava que era o maior, entende-se? Música Você és campeão da Europa, daquela equipa, jogava, o Paulo Machado, o Miguel Voz, sim, eu jogava nessa equipa. Música Há uns anos atrás era superior a qualquer desses nomes que citou, hoje eles são estrelas nacionais e mundiais e o Márcio poderia também o ter sido com toda a facilidade. Música Sempre pensei que ele seria logo o primeiro a chegar lá. Música E começaram logo a falar do Maradona, o Maradona do Guimarães, o Maradona do Guimarães. Música Porque hoje tu és o maior, do momento para o que passas aos queixem-nos. Música Atenção, miúdos, tem que ter cabeça que os craques dois não somos os da manhã. Música 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 Música